Copom derruba a taxa Selic mais uma vez, Fed decide manter a taxa de juros nos Estados Unidos mais uma vez e semana também de discussões financeiras na Global Money Week. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado agora aqui no Investidor Imposta. De volta a mais uma sexta-feira para falar dos três assuntos mais quentes do mercado esta semana que não foi só quente no mercado como um calor escaldante aqui em São Paulo e hoje tem comigo Ana Leone, Camila Fioravante e Martim Iglesias e meninas com todo o pedido de licença para vocês. Eu preciso dar as saudações ao nosso querido Martim que está passando muito trabalho em Miami nessa cobertura do Miami Open que está lá tendo uma visão privilegiada das partidas e de todo este evento que o Itaú se instalou para dividir também com a gente. Martim, eu estou assim com uma dó de você, sabe? Uma coisa... Pois é, pois eu não tenho a dó que eu estou muito bem por aqui. De fato, o Itaú aqui é o principal patrocinador e tem uns espaços especiais para os clientes do Itaú. Então, está muito bonito aqui, tudo com as cores do Itaú, uma presença brasileira grande. Torcendo pelos brasileiros, inclusive nesse momento a Bia está jogando, né? Estamos gravando isso na quinta e vamos torcer porque o jogo está difícil, bastante parelho, hein? Qualquer coisa eu faço uma narração aqui, tá? Eu estou achando ótimo. Hoje a gente vai ter participações especiais de narração de tênis diretamente de Miami. Que tal, Ana Leone? Eu só não estou com mais dó dele porque eu também estou indo para lá, já já estou lá e a gente grava outro só para eu também participar e fazer as outras. Podemos, para você também sambar na nossa cara aqui. Quinta que vem? Juntos, juntos, fazemos aqui o do lado do outro. Aí pronto, entendeu? Porque daí eu vou me sentir menos com dó dele, porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nele, para ele não ficar aí sozinho. Poxa, que coisa, né? Sabe como é que é, né? Acabou de confirmar o serviço 5 a 3. 5 a 3 para mim é no último set, caminhando para a vitória. Muito obrigada, Martim. Muito obrigada. Assim a gente fica torcendo daqui. Ô, Camila, você também vai para Miami ou você vai se juntar a réis mortais como eu neste humilde podcast aqui, diretamente deste forno de São Paulo, hein? Estou no seu time, Rê, e confesso que estou com inveja dos nossos parceiros. Obrigada pela solidariedade, viu? A gente sempre recebe um apoio, a gente nunca está sozinha, gente. Nunca, nunca está. Bom, gente, vamos fazer aqui o nosso top 3, então, uma semana superaquecida no mercado financeiro, não só brasileiro, como mundial, como ali das bandas por onde anda o Martim. Começando por aqui, Copom derrubou a taxa Selic pela sexta vez consecutiva, esse corte de meio ponto percentual foi justificado pelo aumento das incertezas domésticas e externas. Aí, queria saber de vocês, eu sei que só na semana que vem a gente vai saber a ata do Copom, todo o detalhamento da decisão, mas de que incertezas o comunicado já vem falando junto com essa decisão, hein? Ótimo, Rê. Vou começar aqui falando. Eu destaco aqui que, principalmente no Senado Internacional, o comitê destacou ali os debates sobre o início de corte de juros das principais economias e também a velocidade com que a queda da inflação vai ocorrer em diversos países aqui. Muita preocupação ali, principalmente com o cenário dos Estados Unidos, né? Que a gente vem falando bastante sobre inflação, a gente vem monitorando bastante a inflação de lá. Mas no cenário local, apesar do Copom ter escrito ali que o cenário não foi alterado substancialmente, a principal mudança de humor do colegiado foi em relação a uma variável com a inflação subjacente. Isso porque, enquanto o índice cheio continuou a mostrar ali uma certa desaceleração, o Banco Central não disse mais agora que, como era o esperado, houve uma mudança ali de tom importante sobre essas medidas de núcleo. Então, de acordo com o comunicado, até janeiro as divulgações mais recentes estavam ainda em linha com as metas de inflação do Banco Central, mas dessa vez o comitê acabou reforçando ali que agora elas estão rodando acima do objetivo. Então, a gente pode destacar aqui, né? As principais incertezas quando a gente olha para o internacional, muita questão ali de inflação lá fora ainda muito forte. possibilidade de início de corte de juros cada vez mais tardio nas principais economias. Aqui eu destaco principalmente Estados Unidos, ali o FED, né? Postergando cada vez mais esse início de corte de juros. E quando a gente vem aqui para o Brasil, a preocupação ainda com essa variável da inflação subjacente. Então, a gente pode dizer que o Copom foi bem claro que os cenários domésticos e internacional ficaram mais incertos desde a última reunião do Copom, o que demanda maior cautela ali na condição da política monetária. Boa! Fala, Martim! Pois é, de fato, eu acho que é o que a Camila falou, está perfeito. Mas o que mudou aqui é que algumas reuniões atrás a gente chegava a pensar na possibilidade de acelerar o ritmo de corte de juros, né? E aí ele colocava um plural dizendo que ia manter o 0,50 para ninguém acreditar ou para não ficar a impressão de que poderia aumentar o ritmo de corte para 0,75. Mas agora o fato é que a impressão que dá esse comunicado é que é sobre reduzir o ritmo de corte. Ou seja, eventualmente, se for para mudar alguma coisa, se não for meio em alguma das próximas reuniões, parece que tem mais a cara de que venha um 0,25. Porque as preocupações lá de fora que fizeram com que o mercado reavaliasse, quando começa o corte de juros, adiando essa decisão lá nos Estados Unidos, e agora essas preocupações com a inflação aqui, a impressão é essa um pouco mais, né? Ou seja, talvez em algum momento, se não for meio, seja 0,25 e não 0,75, como chegamos a pensar ou como se falava no mercado em algum momento, particularmente alguns meses atrás. Sabe o que eu acho importante nisso? Independente da velocidade do corte, eu acho que a gente tem um direcionamento de corte. E se essa sinalização agora foi de cautela, por conta dessas incertezas que Camila trouxe, Martim também bem pontuou, eu acho que dá tempo para o investidor, aquele investidor, olhar para as suas posições e pensar de uma forma mais calma até na sua diversificação, que muitos ainda são bem rentistas, estão ali condicionados a ter uma carteira bem conservadora, às vezes fica com medo de explorar outras possibilidades, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente, e a gente já viu isso em outros momentos, quando a taxa de juros está mais baixa, isso faz com que os investidores tenham que buscar, sejam levados a buscar uma diversificação para potencializar e diversificar os seus investimentos, mas acho que agora isso também é uma sinalização. Olha, gente, esse é o rumo, vamos pensar então como que os nossos investimentos, como a nossa carteira pode responder de maneira benéfica a esse movimento que já está sinalizado. Perfeito, Ana, e acho que essa é uma diferença muito importante de outros momentos de ciclo de corte de juros que foram rápidos e até mais intensos. O ponto é que, dessa vez, acho que o investidor pode pensar no início de um processo de diversificação de uma forma calma, tranquila, porque o CDI, o SELIC, portanto, investimentos pós-fixados, mais conservadores, continuarão tendo ainda por algum tempo uma boa rentabilidade acima da inflação. Então, a diversificação pode ser feita com calma, sem pressa, de forma diferente que aconteceu, por exemplo, na pandemia, quando os juros estavam sendo cortados por questões de estímulos, certamente para a economia, que precisava isso, mas em alguns momentos chegamos a ter inflação na casa de 11 com juros na casa de 12, ou seja, 9 pontos percentuais negativos de juros reais, e agora ainda teremos juros elevados, mesmo, para os pós-fixados. Portanto, o processo de diversificação pode ser feito com calma, sem pressa, analisando as alternativas, muito mais como uma busca de oportunidade do que como uma fuga de algum ativo ruim. Muito bom. Perfeito. Vou só complementar aqui a Ana rapidinho. Achei bem legal o ponto que a Ana trouxe para a gente, o dia que o Copom ali inevitavelmente retiraria ali o plural do forward guidance, e se então chegou mesmo, como o Martim bem trouxe aqui para a gente, não era unanimidade ali entre os analistas de mercado de que isso fosse acontecer ontem, então, de fato, aconteceu. Então, nós tivemos essa sinalização por parte do Banco Central de uma forma um pouco mais conservadora sobre a política monetária, e a grande preocupação do Banco Central é referente ao comportamento da inflação. E aqui eu até destaco para o nosso público aqui, para os nossos ouvintes, os nossos clientes também, a nossa visão positiva para a inflação, que nós temos ali uma visão mais positiva para a inflação. Então, eu destaco aqui os ativos atrelados à inflação também, assim como a Ana trouxe, que os clientes, os investidores, agora eles conseguem ter um pouco mais de tempo, ganhar um pouco mais de tempo, enquanto o Banco Central define ali os próximos passos, se deve reduzir nas reuniões seguintes ou não. Então, o investidor acaba ganhando um pouco mais de tempo para analisar a sua carteira, analisar a recomendação aqui do Itaú também, e a visão de cada classe. E legal, só complementando esse teu ponto da sobrevisão positiva para a classe de inflação, nós também passamos a ter visão positiva para a classe de renda variável local. Então, fizemos essa alteração agora nas recomendações e estamos começando a comunicar já isso. Estávamos com uma visão neutra, ou seja, com a Bolsa rendendo o suficiente para compensar o risco adicional, portanto, um pouco acima do CDI, mas agora achamos que tem um potencial, parte pelas correções que ocorreram recentemente, parte também já por um nível de juros um tanto mais baixo aqui, e na iminência do início de corte de juros nos Estados Unidos. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas para quem pensa no longo prazo, num horizonte mais longo, essa diferença de um mês a mais, uma reunião a mais, outra a menos, não é tão relevante. Então, a gente alterou para uma visão positiva aqui, particularmente também por uma questão do preço, o valuation, o preço das ações, do índice Bovespa como um todo, está bastante defasado em relação ao seu histórico, em relação a pares e em relação também ao mundo desenvolvido, as bolsas desenvolvidas que estão operando num nível bastante caro aí em relação aos seus históricos. Boa, Martim. Vamos então falar do mundo desenvolvido, porque o Fed decidiu manter a taxa de juros nos Estados Unidos essa semana na sua reunião pela quinta vez consecutiva, então os juros permanecem no intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano. E queria saber de vocês, a Camila mencionou que o Fed postergou mais um pouco um possível ciclo de queda. Essa manutenção vai até quando? Quando é que o Fed deve começar a derrubar os juros por lá? Ainda é esse ano, hein? Ótimo. Vamos falar um pouquinho de Fed? O que eles trouxeram no comunicado após a decisão? O comunicado permaneceu bem semelhante ali ao último, porém com algumas alterações. O grande destaque aqui quando a gente olha para o Fed é uma sinalização menos cautelosa do que nós tivemos ali nas últimas reuniões, então os membros do Fed reverteram ali um pouco com essa sinalização acerca do início e também do ritmo de corte de juros por lá diante dos dados mais fortes que nós tivemos ali, principalmente quando a gente olha para a inflação. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê ainda o mercado de trabalho muito forte, inflação ainda acima da meta deles, então a gente vê também consumo das famílias muito forte por lá, enfim, um cenário de atividade econômica muito forte, o que traz ali certa cautela para os membros do Fed. O que eles explicaram? Que é preciso analisar as próximas divulgações para que eles entendam se a tendência de maior pressão inflacionária no curto prazo vai continuar e também discutiram uma desaceleração no ritmo da redução do balanço patrimonial, indicando que o momento está mais próximo, mas sem dar muitos detalhes ali de quando que isso vai acontecer de fato. Aqui do nosso lado, Rê, a gente espera o primeiro corte em junho, então nós estamos muito em linha ali com o que o mercado espera, o mercado estava esperando ali o primeiro corte em maio, eu sempre destaco que de um mês para o outro, esse corte vem ficando cada vez mais tardio, então era março, foi para maio, agora vai para junho, e também a gente espera apenas três cortes de 25 pontos base no ano, a gente, no mês passado a gente esperava quatro cortes, né, então agora nós esperamos apenas três, em reuniões intercaladas, então a gente espera o primeiro corte no mês de junho, o segundo corte no mês de setembro, e o último corte ali no mês de dezembro. Então nós tivemos sim algumas mudanças nas falas deles, muito ainda preocupado com inflação, não adicionaram nenhuma confiança ali necessária para iniciar o ciclo de corte nos juros, na verdade eles reforçaram ali a importância de seguir uma abordagem independente ainda da evolução dos dados, que será avaliado ali a cada reunião. Enquanto a Camila falava aqui, a Bia confirmou a vitória sobre a francesa Diane Perry, e vamos lá, vamos torcer, continuar torcendo. Atualmente ela está aí na posição de décimo terceira no ranking, vamos torcer para que ela suba, quem sabe até não saia campeã daqui, vamos torcer. Boletim Tempo Real. É, gente, olha só. Muito bom, muito bom. Só um comentário sobre o que a Camila falou, não, de fato, o mercado vem adiando a possibilidade de começar, perdão, a data do início do corte de juros já faz algum tempo, desde o início do ano tem sido um pouco essa tônica, de fato tem uma dificuldade para lutar um tanto com a inflação em uma economia resiliente, com uma economia americana, com o mercado de trabalho bastante apertado, digamos assim, e, obviamente, o Banco Central tem uma dificuldade de comunicar ou dizer claramente quando devem começar esses cortes, porque é muito difícil um Banco Central se posicionar muito firme em relação ao início, porque é muito custoso para os mercados, para a economia como um todo, se eventualmente ele precisa rever uma decisão por algum novo dado econômico que surge. Então você vê muitas vezes que os comunicados, eles estão nas entrelinhas, e por que é isso? É exatamente por isso, porque o Banco Central não pode sinalizar uma coisa e depois dizer, não, não era isso agora que surgiu isso aqui, eu prometi que ia cortar aqui, agora não posso cortar porque a inflação veio mais forte ou não tem uma sinalização tão clara do mercado de trabalho e etc. Então, na verdade, o mercado tenta estimar esse início de corte, mas o fato é, a gente está na iminência desse início nos Estados Unidos, no trabalho como um todo, a gente sabe que a inflação caiu muito, chegamos a ter inflação, não o núcleo, mas a inflação toda, a casa de 9%, e hoje está orbitando muito abaixo disso, 3, 4, os núcleos estão um pouco altos, mas, de fato, uma boa parte do trabalho já foi feita, e resta agora o início desse processo que, novamente, mais um mês, mais dois meses, não é tão relevante assim, quando a gente pensa num horizonte de investimentos de longo prazo. A grande questão que pega ainda lá são os números, né, que continuam fortes, e eles cada vez mais dependendo da evolução desses dados para tomar essa decisão. E o Martim bem trouxe, né, o que eles trazem ali nos comunicados geram expectativas em cima do mercado, então o mercado acaba respondendo bem forte de acordo com o que eles trazem ali nos comunicados, então os membros, né, dos comitês, eles acabam dando uma freada ali nas falas deles, justamente para que não crie tantas expectativas em cima do mercado. Muito bom ponto, Martim. E o nosso terceiro top do roteiro de hoje é a Global Money Week, que está na 12ª edição, é uma semana anual que acontece para incentivar a educação financeira de jovens e crianças, participam, uma série de instituições, de organizações, de países, de entidades, para tentar desenvolver projetos, né, Ana, que ajudem nessa educação financeira mesmo, já que a gente sabe que existe uma defasagem muito grande, é uma discussão que se tem a respeito de currículo escolar mesmo, tanto na rede pública como na privada, algumas escolas, principalmente privadas, já incluem esse assunto no seu desenvolvimento para os alunos desde a infância, mas é uma discussão importante, e que bom que tem um evento mundial que volta o holofote para isso, né? Essa semana eu considero ela bem especial, porque nós temos outras mobilizações semanais que acontecem também ao longo do ano, a gente tem no segundo semestre a World Investor Week, que é uma iniciativa muito parecida, voltada para a conscientização dos investimentos, organizada pela IOSCO, que reúne reguladores e autorreguladores do mundo, a gente tem a própria semana ENEF, que esse ano vai acontecer em maio, aqui no Brasil, que também é uma espécie de virada cultural para mostrar aí para as pessoas e chamar a atenção delas para a importância da saúde financeira, mas a Global Money Week, ela é muito voltada para jovens, como você trouxe, ela é uma semana promovida pela OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o tema desse ano é exatamente esse que você trouxe, né? Proteja o seu dinheiro, assegure o seu futuro. O objetivo dessa sensibilização global é garantir que esses jovens tenham desde cedo uma consciência financeira e que gradativamente, ao longo da vida deles, eles consigam ter o conhecimento, competências, atitudes e até comportamentos que sejam necessários para ajudar essa tomada de decisão na vida adulta, decisões financeiras mais conscientes na vida adulta. Então, o bacana é que é isso, é uma semana que ela está mobilizada para chamar a atenção dos jovens. E o que isso significa? Várias entidades, como você falou, participam, promovem iniciativas, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve várias iniciativas feitas pela B3, em escolas, outras entidades também se organizando para isso. Então, é um jeito de só chamar a atenção, porque o trabalho não se esgota nessa semana. E aí sempre a pergunta que vem, Renata, é a seguinte, será que isso dá resultado? Será que realmente toda essa mobilização faz sentido? Aí eu tenho aqui alguns números, né? Só para a gente ter uma ideia, são 176 países que participam dessa iniciativa desde 2012, quando começou, 60 milhões de crianças e jovens já foram alcançados com alguma iniciativa. E em 2023, mais de 40 mil entidades e organizações participaram dessa mobilização no mundo. Então, a gente está falando, olha, é muita gente envolvida e o resultado, se não também der esse resultado, a gente não estaria na 12ª edição. Então, é um momento legal da gente chamar a atenção dos jovens. Como você pontuou, esse assunto já faz parte da Base Nacional Comum Curricular, mas ainda a gente tem uma estrada longa para percorrer. As escolas particulares, elas têm o benefício de conseguirem colocar recursos para promover isso, a educação financeira para os seus jovens de maneira mais rápida, mas a gente também tem bons exemplos nas escolas públicas. Mas é uma coisa que a gente vai ver o resultado nas próximas gerações. Então, acho que esse tema é relevante da gente trazer aqui para quem está ouvindo, para sensibilizar os seus filhos da importância do dinheiro, chamá-los para o diálogo financeiro, fazer com que eles façam parte dos projetos financeiros das famílias. E aí, como o tema aqui, assegure o seu dinheiro, ou seja, evite fraudes, tome cuidado, principalmente essa juventude que está muito exposta a esses jogos eletrônicos, essas apostas eletrônicas, isso está sendo um problema para crianças e jovens, e também proteger o futuro deles, que eles se tornem adultos mais conscientes sobre a importância da saúde financeira. Então, eu sou superfã desse tipo de mobilização. Ainda a gente tem hoje, até o final do dia, no final de semana também, tem várias iniciativas. Então, vale procurar ali no Google, Global Money Week, que tem a agenda com várias programações, todas gratuitas, para todo mundo aproveitar. É muito legal, né, Ana? Até porque quando a gente observa, por exemplo, aqui, a gente trabalha com investimentos, esse podcast é voltado para falar do assunto, e esse público potencial de investimento, quando a gente faz pesquisa, quando surgem estudos, a própria Ambima faz uma série de estudos todos os anos, vem sempre a queixa de que é um assunto difícil, e que falta conhecimento para conseguir investir, falta conhecimento para cuidar do seu dinheiro, não é um assunto trivial de ser discutido em casa, na mesa do jantar, né? Então, precisa começar a mudar de algum lugar, em algum momento, para que daqui a alguns anos, a gente veja, como você mesma disse, é na próxima geração que a gente vai ver essa mudança comportamental que se planta com essas iniciativas hoje, né? Essa dificuldade que os investidores e as investidoras dividem com a gente que tem para cuidar do seu dinheiro agora, talvez a próxima geração não tenha tanta, porque as iniciativas já estão existindo desde muito tempo antes delas chegarem nessa idade de investir ou de precisar tomar a decisão financeira da sua vida, né? Olha, esse ano, eu completo 19 anos trabalhando com essa temática, então, é muita coisa assim, é muito tempo, e acho que é outro resultado que eu consigo ver, é o quanto esse assunto hoje é pauta, hoje as pessoas discutem, hoje as pessoas se preocupam, se a gente pegar essa iniciativa, 12 anos atrás, isso era uma realidade, era mato alto, era uma realidade muito diferente, então, a gente já está vendo algum resultado, mas a gente precisa continuar fazendo para que esses resultados sejam ainda mais evidentes, né? É verdade. Muito bom, gente, muito bom, estou aqui, continuo, vou me despedir desse episódio Invejando Martim e Iglesias, vou te dizer um goodbye, Martim, a gente se vê em breve, mas aproveite, sei que você está trabalhando muito aí no estande do Itaú também, mas é um espaço muito legal para se aproximar das pessoas também que estão aí aproveitando e que querem falar do assunto. É isso aí, muito obrigado, e de fato, aqui estamos conversando com bastante gente por aqui. Que bacana, muito bom. Então tá, gente, foi um prazer, Ana Leone, semana que vem, se tudo der certo, eu falo com vocês daí, se der algum que procura o caminho, a gente te espera na volta. Cheia de novidades. Muito bom. Camila, espero que você não me abandone neste podcast sozinha semana que vem, enquanto estes dois, como diz na minha terra, vão voar as tranças nos estates. muito bom. Rê, não te abandonarei, fica tranquila, estarei de volta. Obrigada, Camila, obrigada, gente. Um grande abraço a todos. Outro pra você. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente neste top 3 da semana, voltaremos na semana que vem, ela é mais curta, mas a gente vai estar por aqui. Até lá.